O meu cabelo já começa prateando Mas a sua voz ainda não desafinou A minha voz, você reparei eu cantando Que é a mesma voz de quando Meu reinado começou A minha voz, você reparei eu cantando Que é a mesma voz de quando Meu reinado começou Segura a lua! Deixa comigo, deixa comigo Alô, passado, dia desse Um abraço, meu irmão Deixa comigo, deixa comigo Deixa comigo, deixa comigo Deixa comigo, deixa comigo Modesta parte, mas que eu não desafino Desde o tempo de menino Eu agradeço ao povo brasileiro Torte e centro, sul inteiro Onde reino o baião Se mereci minha coroa de rei Esta sempre eu honrei Foi a minha obrigação Se merecei, me honrei Esta sempre eu honrei Foi a minha obrigação Sua sanfona, sua avó de seu baião E o seu chapéu de couro E também o seu divão Se juntou tudo Deu de presente ao museu Sai, sai É hora do adeus Deu de feito o baião T transportation Sinhado Haaa Céus do ronco Céus do ronco Legenda Adriana Zanotto